Música Foi preso em Parintins o homem suspeito de roubar e matar a cabeleireira transexual Pathy Santos em março deste ano. O crime foi praticado na zona norte da capital. Segundo a polícia, o suspeito tinha um relacionamento amoroso com Pathy e assassinou a vítima depois que ela se negou a dar dinheiro para ele. Celso Santarém Souza Júnior, de 26 anos, foi preso na manhã de terça-feira em Parintins. Esse vídeo mostra o momento em que ele chega no aeroporto de Manaus, escoltado pelos policiais. O homem é suspeito do latrocínio do cabeleireiro Augusto Figueiredo, mais conhecido como Pathy Santos, de 37 anos, no dia 29 de março, na casa da vítima, no Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Segundo a polícia, o suspeito tinha um relacionamento amoroso com Pathy, há mais ou menos cinco anos, e era comum frequentar a residência dela. Segundo informações da polícia, no dia do crime, Celso teria ido à casa de Augusto para os dois manterem relações sexuais. Depois do ato, o homem pediu uma quantia em dinheiro da vítima, que se negou a dar o valor exigido. Foi quando Celso decidiu assassinar Pathy Santos dentro da própria casa. Ele foi lá, amordaçou, amarrou com os braços e mãos para trás, e aparentemente, ainda não saiu o laudo da perícia, mas houve um estrangulamento e a vítima morreu por esganadura. Foi a mãe de Pathy que encontrou a amordaçada e com os pés e mãos amarrados. Por que você matou ele? Eu estava drogado nesse momento. Desobjetos que tu roubou, tu fez o quê? Oi? Desobjetos que tu roubou. Eu vendi, troquei com droga. Celso foi indiciado por latrocínio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Este especialista em violência contra a classe LGBT diz que os homossexuais, hoje em dia, estão mais vulneráveis a estes tipos de crimes. Que é o preconceito, que é o machismo, que é a LGBTfobia e de ordem também psicológica, porque essas pessoas que cometem esses crimes, geralmente se você for avaliar, no caso de um latrocínio que foi levado, você vê que não justificaria tamanho e atrocidade. Lamentável. Os últimos dois corpos de vítimas dos massacres em unidades prisionais de Manaus, no final de maio, foram liberados ontem pelo Instituto Médico Legal. A demora de 16 dias ocorreu porque as famílias não tinham documentos que ajudassem na identificação. Paulo da Silva Oliveira foi morto no Instituto Penal Antônio Trindade. Já John Wagner da Silva estava preso na unidade do Puraco Equara. E um lutador de jiu-jitsu foi assassinado a tiros na madrugada de hoje na Zona Sul de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Agno Júnior Brito, de 35 anos, foi atingido com pelo menos cinco disparos na madrugada desta quarta-feira. Ele estava em frente à casa onde morava, no bairro Japinim, durante a comemoração da festa de aniversário. Segundo os policiais, ele estava bebendo com amigos quando foi abordado pelos criminosos, que chegaram em um carro preto. A vítima ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. Mike Rubens, de Lima Palheta, de 23 anos, foi preso na terça-feira no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Ele é suspeito de desviar R$ 20 mil do escritório de advocacia onde trabalhava como assistente administrativo. Segundo a polícia, o jovem estudante de direito se passava por advogado para enganar as vítimas. Ele foi indiciado por estelionato e associação criminosa e encaminhado para uma unidade prisional. Em Parintins, um homem de 49 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria neta. Segundo a polícia, os estupros começaram em 2016, quando a vítima tinha apenas 8 anos de idade. Ela contou para a mãe que tinha medo do avô, o que deu início às investigações. O infrator foi levado para a delegacia do município. E tem mais notícia de polícia. O haitiano preso ontem, suspeito de matar a própria esposa na Zona Leste de Manaus, foi baleado hoje dentro da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Samara Maciel tem mais detalhes dessa história. Exatamente. O homem foi identificado como Jean Gedeon, de 48 anos. O investigador teria ido até a cela buscá-lo para finalizar alguns procedimentos antes de ser encaminhado à audiência de custódia. Foi quando o homem se recusou a sair e atingiu o investigador com um pedaço de madeira. Em seguida, a autoridade policial disparou cerca de três vezes contra o suspeito e acabou atingindo as suas pernas. Os dois foram encaminhados ao SBA e pronto-socorro Platão Araújo. Obrigado, Samara. E veja no próximo bloco, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, estatísticas apontam alto número de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social aqui no Amazonas. é depois do intervalo.